Alô pessoal, sou Michael Arce, com muito orgulho, convido você para o curso intensivo de verão de gaita que vai acontecer na escola Sarau Brasil, dia 21 e dia 28, horário estendido, duas horas de aula, dia 21 e dia 28 de janeiro, o valor 300 reais, aulas em grupo, os tópicos para o iniciante, também vamos abrir a gaita, ter ideia de como se afina o instrumento e tópicos também de teoria, então espero vocês agora, dia 21 de janeiro, na escola Sarau Brasil, liga para lá, garanta sua vaga, um abraço, valeu!